Quando se abre uma porta, podem se fazer descobertas, mesmo que sejam coisas do além. Você acha que nós defuntos temos clubes sociais onde nos reunimos para papiar e jogar xadrez? E se a vida é um jogo, tem que saber jogar. Nenhum idiota vai dizer pra mim o que eu posso ou o que eu não posso vender para suas mulheres. Ótimo! Sexo forte, sexo frágil. Nesta segunda, 9 da noite.